Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Presidente Jair Bolsonaro prorroga programa de incentivo às montadoras. Quase 11 mil candidatos nas eleições receberam auxílio emergencial, inclusive os milionários. E a rodada do futebol na Copa do Brasil, Sul-Americana e na Liga dos Campeões. Agora, no Jornal da Record. O relatório do processo de impeachment do governador afastado do Rio de Janeiro vai ser entregue nesta quinta. E quem tem todos os detalhes é o Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a confirmação é do relator do processo, o deputado Valdeque Carneiro. Depois que esse relatório for entregue, os parlamentares e os desembargadores que formam o Tribunal Mixto terão um prazo de 48 horas para decidir se o processo de impeachment prossegue. E para isso, basta que seis dos dez integrantes aprovem o relatório. Caso contrário, o processo será arquivado. A denúncia contra Wilson Witzel é por crime de responsabilidade e se baseia em supostos desvios de dinheiro público na área da saúde. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. O governo federal sancionou a lei que prorroga os incentivos fiscais para montadoras de veículos e de autopeças nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Matheus Scavazzini tem todos os detalhes diretos de Brasília. Matheus, boa noite. Boa noite, Patrícia. O benefício acontece por meio do ressarcimento de parte do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Esse benefício tem validade de janeiro do ano que vem a dezembro de 2025 e pode ser usado na contribuição para o PIS ou PASEP e para o COFINS, que é taxado sobre a venda de veículos. O prazo para a apresentação dos projetos das empresas vai até o próximo sábado. A medida representa R$ 150 milhões a menos em arrecadação. Para compensar, a lei prevê a cobrança do IOF nas operações de crédito que usarem recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Patrícia. Obrigada, Matheus. Alunos do Ensino Fundamental da Rede Estadual deveriam retornar nesta quarta-feira às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Mas muitas escolas seguiram fechadas. Vamos saber qual é o motivo com o Vitor Costa? Olá, Vitor. Boa noite. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. As escolas que seguem fechadas reclamam da falta de materiais de proteção individual e de materiais de higiene. A Secretaria Estadual de Educação informou que as escolas que ainda não receberam os EPIs devem seguir no ensino remoto, até que tudo se resolva. A nota diz ainda que as escolas podem comprar os materiais para esse período por meio da autonomia financeira, um valor que é repassado mensalmente enquanto não chegam os materiais comprados pelo governo estadual. Patrícia. Um avião entrou no espaço aéreo restrito no Arizona, onde o presidente Donald Trump fazia um comício nesta quarta-feira. Um caça F-16 chegou a lançar foguetes, sinalizadores. A aeronave de pequeno porte acabou escoltada para fora da área proibida. E mais de 75 milhões de americanos já votaram de forma antecipada para a presidente. Donald Trump e Joe Biden estão na reta final da campanha. O presidente Trump viaja para a Flórida e Carolina do Norte nesta quinta-feira. Na sexta, ele retorna para a região centro-oeste, onde esteve no começo da semana. Trump planeja visitar 10 estados na última semana de campanha e fazer 11 comícios nas últimas 48 horas. O democrata Joe Biden votou antecipadamente nesta quarta-feira. Nesta quinta, ele visita a Flórida. E no sábado, vai aparecer em público pela primeira vez na campanha com o ex-presidente Barack Obama. Israel e Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação científica. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia e as colinas de Golã vão receber investimento americano. A correspondente Bianca Zanini tem todos os detalhes. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que o acordo é uma vitória para Israel. Anteriormente, os projetos científicos israelenses não podiam receber financiamento americano se fossem realizados na Cisjordânia, uma área reivindicada por israelenses e palestinos. A nova medida remove as restrições geográficas que estavam em vigor há 50 anos. O que pode ser visto como um primeiro passo para o reconhecimento americano da soberania israelense sobre a região. O governo Trump vem manifestando apoio a Israel e já disse que não considera que os assentamentos descumpram a lei internacional. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Olha, e a Boeing anunciou que vai demitir mais de 7 mil funcionários. Serão 30 mil até 2022. A companhia já passava por uma das maiores crises da história por conta dos acidentes com o 737 MAX, que mataram mais de 300 pessoas. Com a pandemia, a situação ficou ainda pior e o setor aéreo foi um dos mais atingidos. Olha, e o medo de uma segunda onda de infecções pelo coronavírus na Europa derrubou os mercados mundiais. Aqui no Brasil, o dólar fechou em alta de 1,31%, fechado a R$ 5,76, a maior cotação em cinco meses. Já a Bolsa de Valores teve a maior queda desde abril do início da pandemia. O recuo foi de 4,25%, fechando acima dos 95 mil pontos. Mais de mil candidatos com patrimônio acima de R$ 1 milhão receberam auxílio emergencial. Voltamos à Brasília com Matheus Scavazzini, que explica melhor essa história aí pra gente, Matheus. Patrícia, foram 1.320 candidatos milionários que receberam pelo menos uma parcela do auxílio emergencial. Além desses, quase 10 mil candidatos que têm patrimônio acima de R$ 300 mil também receberam auxílio. As fraudes apareceram num cruzamento de dados feito pelo Tribunal de Contas da União, que usou dados da declaração de bens que os candidatos são obrigados a fazer pra justiça eleitoral. O patrimônio não entrava na lista de critérios pra conseguir o auxílio no início da pandemia, mas isso foi alterado. O plenário do TCU determinou que o governo reveja os benefícios pagos irregularmente. Patrícia? Matheus, ainda sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu mais de mil denúncias de disparo em massa pelo WhatsApp. É isso mesmo? Isso mesmo, Patrícia. As denúncias aconteceram entre o dia 27 de setembro e 26 de outubro. O TSE checou as suspeitas e enviou 1.020 denúncias para o WhatsApp, que até agora decidiu banir 256 contas. Esse é o primeiro resultado da parceria entre a empresa e a justiça eleitoral. O TSE também lançou uma plataforma de denúncias no site do Tribunal. O primeiro turno das eleições vai acontecer no dia 15 de novembro. Patrícia? Bom descanso, Matheus. Obrigada. Há uma semana da votação no Congresso do veto à desoneração da folha de pagamento, o Ministério da Economia ainda estuda uma solução. O líder do governo na Câmara explica que a medida só foi barrada por ser contra a lei de responsabilidade fiscal. Ricardo Barros participou do JR Entrevista e também falou sobre a sugestão de uma nova Constituição. Eu vou apresentar um projeto de decreto legislativo para que se faça o plebiscito. Se o Congresso aprovar, haverá o plebiscito. Se o plebiscito aprovar, que é uma consulta a toda a população brasileira. Se o plebiscito aprovar, haverá uma constituinte, que eu espero seja exclusiva, não congressual. Uma constituinte só para escrever a Constituição. E quem participar dela também não pode se candidatar a mais nada. Que é para não ter demagogia, querer fazer gentilezas. É uma posição minha, que eu não quero que seja unânime, mas acho que o povo tem o direito de decidir se quer ou não uma nova Constituição. O Congresso vai apreciar. Se aprovar, o povo vai decidir. Se o povo decidir a favor, vai se instalar uma Assembleia Constituinte. E depois vai ser aprovado o texto. Tem muito chão pela frente. Até lá, vamos emendando essa que está aí, porque se nós não emendarmos, nós não fechamos a conta. Qual a sua opinião sobre a votação do veto que trata da desoneração da folha de pagamento? Como é que o senhor vê aí essa votação? A implementação deste benefício, da prorrogação da desoneração, que custa 14 bilhões por ano, mas arrecada 4, então custa 10 bilhões por ano para os 17 setores, ela precisa ter ou uma receita correspondente a esses 10 bilhões, ou o corte de uma despesa correspondente. Coisa que não foi apontado quando aprovada essa matéria. Então, por isso, foi vetado por inconstitucionalidade, porque não está de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, e se derrubado o veto. Mas persistindo a posição do Tribunal de Contas, a lei não pode ser implementada, a não ser que se aponte essa redução de despesa, ou esse aumento de arrecadação. Então, eu temo que, havendo a derrubada do veto, a insegurança jurídica acabe criando um problema futuro, e aquele setor que usufruir deste benefício possa, em algum momento, ser determinado, que ele devolva todo o valor que deixou de recolher. Veja a seguir os gols da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E na Liga dos Campeões, lesão de Neymar pode desfalcar a seleção brasileira. A gente volta já, já. Não sai daí. Estamos de volta com o futebol. Neymar sofreu uma lesão nesta quarta-feira, na rodada da Liga dos Campeões, e pode ser cortado da seleção, que vai disputar as eliminatórias da Copa. Nos outros jogos do torneio europeu, muitas goleadas. Veja só como foi. O Paris Saint-Germain enfrentou o Istambul, na Turquia. Ainda no primeiro tempo, Neymar sentiu uma lesão na coxa. Ele recebeu atendimento, mas acabou substituído. Quem brilhou foi o francês Kim, que marcou os dois gols da vitória do Paris. Istambul 0, PSG 2. Na Itália, Juventus recebeu o Barcelona e saiu perdendo com o gol de Dembélé, após o desvio na zaga. O segundo dos espanhóis veio com Messi, de pênalti. Juventus 0, Barcelona 2. Na Inglaterra, o Manchester United recebeu o Leipzig da Alemanha e não tomou conhecimento do adversário. Goleada, por 5 a 0. Destaque para Rashford, que entrou na segunda etapa e ainda teve tempo de marcar três vezes. Também na Inglaterra, outra goleada. O Chelsea venceu o Krasnodar, da Rússia, por 4 a 0. O último gol foi do americano Pulisic. E na Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Caracas, da Venezuela. Já o São Paulo estreou com derrota para o Lanús, da Argentina. Veja só como foi. O São Paulo saiu na frente com o gol do atacante Brenner. No segundo tempo, a bola desviou em Daniel Alves e sobrou para Sandy empatar para o Lanús. O mesmo Sandy recebeu a bola na área e virou o jogo para os argentinos. Brenner, novamente, deixou tudo igual. Mas Quignon garantiu a vitória dos donos da casa nos acréscimos. Lanús 3, São Paulo 2. Também pela Copa Sul-Americana, o Vasco venceu o Caracas, da Venezuela, por 1 a 0. Gol de Thiago Reis. Já na Copa do Brasil, Santos e Ceará empataram em 0 a 0. O Corinthians perdeu em casa para o América de Minas, por 1 a 0. Nos outros dois jogos, os times visitantes venceram Flamengo e Internacional. Vamos ver os gols. Em Goiânia, o Inter derrotou o Atlético Goianiense. Marcos Guilherme cruzou para Thiago Fernandes marcar de cabeça. No segundo tempo, o Inter ampliou. Moisés iniciou a jogada e concluiu para o gol. Nos acréscimos, o Atlético diminuiu com o goleiro Jean cobrando o pênalti. Final, o Atlético Goianiense 1, Internacional 2. Em Curitiba, o Flamengo levou a melhor sobre o Atlético Paranaense. Pedro cabeceou na trave. E no rebote, Bruno Henrique marcou o gol da vitória. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Obrigada pela sua companhia. Boa noite para você. E aí E aí E aí E aí